Aqui só uma curiosidade, uma curiosidade mesmo, porque aqui o símbolo nessa vaga de estacionamento ela está pintada com a cadeira no sentido indo para a esquerda e que geralmente se pinta para o lado direito, vamos dizer que o oficial é voltado para o lado direito e aqui está pintado ao contrário, mas o que importa é sinalizar, o que importa é você ter a vaga adequada. A sinalização, vamos dizer, está um pouquinho fora da oficial, mas dando para estacionar é o que mais importa.